Quem tem solo bom, solo tratado, solo adubado, não precisa nem ter gado para ganhar dinheiro na pecuária. Eu tenho um solo bom, eu vou ter uma altíssima produtividade de grama, vou ter espaço vazio, quase nada de custo com herbicida, com inseticida. Esse gado vai comer muito mais, porque esse pasto vai estar macio, gostoso, nutritivo. Então se eu tenho um pasto bom, ou seja, se eu tenho um solo bom, eu posso viver simplesmente de arrendamento. Não tem necessidade de eu ter gado, agora ao contrário, eu tenho uma genética boa, eu tenho uma cerca boa, eu tenho um coxo bom, eu trato o meu gado com excelente nutrição, pego a nutrição com altíssimo índice de fósforo, excelente. Tudo muito caro, tudo muito moderno, mas o meu pasto não tem nutriente, porque o meu solo não foi tratado. Às vezes faz 20, 30, 40 anos que eu estou usando aquela pastagem lá, mas o solo eu não tratei. Então um quilo de pasto não tem nutriente, então se torna muito caro para produzir uma rouba de boi com pasto de má qualidade. Mesmo que tenha pasto, se o pasto é de má qualidade, eu vou ter pouco retorno no gado. Então o segredo está no solo, na terra, precisamos investir no solo para realmente ganhar dinheiro. O grande patrimônio é o solo. Então está aí uma excelente dica para quem quer ganhar dinheiro, é investindo no solo, é adubação.